Boa noite, estamos no ar com mais um episódio do Operação de Risco, o reality policial pioneiro da TV brasileira. E olha, se prepara, pois hoje correria não vai faltar. Continua comigo, pois daqui a pouco tem muita ação e adrenalina na tela da RedeTV. Seguimos direto para a cidade de Guarulhos, onde a polícia militar do estado de São Paulo tem batido forte no tráfico de drogas. Você está vendo aqui já algumas imagens da incursão a essa comunidade perigosa e violenta que você vai assistir. E você está percebendo como as vielas são extremamente afuniladas, policiais fortemente armados atrás de traficantes. Mas tem um fator que você vai ter que assistir essa matéria para entender o que eu quero te dizer. Você está revendo aqui a incursão da polícia militar que vai deter algumas pessoas. Mas o mais curioso e que nos leva a uma reflexão muito grande é que a grande maioria das pessoas abordadas já tem passagem por tráfico de drogas. Mas continuam à noite, madrugada, num local onde é venda de drogas. E aí vem a seguinte questão. Como distinguir quem é usuário do traficante? Você vai saber agora na tela do Operação de Risco. É hora de ação. Eu reuni as viaturas aqui da 5ª Cia do 31, Guarulhos, para nós verificarmos aqui uma denúncia de tráfico de drogas pela Estrela Dalva. O QTH que é comum aí o tráfico, tem aglomeração de pessoas. A gente vai verificar a situação e vamos ver se temos sucesso aí em prender infratores aí no tráfico de drogas. Estamos prosseguindo aí para o local que recebemos a denúncia do tráfico. Vamos ver se a gente consegue aí prender alguns infratores. Já na comunidade, os policiais se posicionam para o desembarque. Começa uma incursão. Para! Para! Está ali, está ali, está ali. Levanta a mão! Levanta a mão! Vai, virando e corta! Mão na cabeça, vai! Vai, vai! Ele pensou o bagulho, ele dá para ele com a sacola. Ele desceu correndo. Ele desceu correndo. Ele desceu correndo. Entra aí, senhora. Entra aí, senhora. Entra aí. Sinóvis? Sinóvis, pegou um? Boa! Olha só! Ele pensou o bagulho por aqui. É? Já tem aqui. Vamos fazer uma varredura ali. Se quiser fazer uma varredura aí. Beleza? Acompanha aí, tá? Já tem um. Fechou? Vão sacolas, um ele desceu correndo de quase de encontro conosco. Porém, ele não nos viu e desceu aqui. A gente pegou em calça dele e nos localizamos. Ponto para a Polícia Militar, né? Pois é. Tenente, nós estamos indo agora falar com o traficante aí que foi preso, acabou jogando drogas aí na hora da incursão, né? Exatamente. Aí você pode perceber que a população não gosta da nossa presença aqui, né? Alguns ficam observando, mas a gente tem que atuar mesmo assim para coibir o tráfico de drogas na região. A gente vai conversar agora com o indivíduo lá, ver se descobrimos aí o modus operandi, a forma como ele agiu, para ter mais elementos aí para levar para a autoridade policial. O que você correu? Eu estava difícil no movimento. Estava no movimento? Sim. Você foi preso no que já? Eu fui no tráfico. Você foi preso? Sim. Mais nada? Você ficou quando tem preso no tráfico de drogas aí? Eu saí na audiência de custódia. Então quer dizer que a lei para você só beneficiou, né? Não, não. Estava traficando e saí na custódia? Saí na custódia porque teve contradição para as polícias, né, senhor? Contradição? E a droga? A droga não foi achada comigo, senhor. Ah, não foi achada? Não, senhor. E foi comprovado que eu morava na frente, residia na frente da boca de fundo. É sempre assim, então na hora que ele está traficando, quem está vendendo é a Gasparzinha, nunca é o traficante, né? Não, o traficante não foi pego, né, senhor? Vem para aí. E agora? Por que o senhor jogou a droga na incursão aí da polícia? Não joguei nada, senhor. Ah, foi o Gasparzinho de novo que o jogou, então? Não foi pego com nada, senhor. É a droga que o policial localizou? Ah, localizou, mas não estava com nada. Inclusive tem imagens aí, detalhe importante, o traficante quando corre acaba negando. Esse aqui saiu na audiência de custódia. Você pode notar aí a fraqueza, né? A fragilidade das nossas leis aí que acaba beneficiando o traficante. Está aqui na viatura, provavelmente vai sair também. Qual é o seu nome? Olha aqui para mim, entendeu? Você mora aqui na região, não mora? Moro, sim, senhor. Seguinte, você sabe como funciona, né? Essa ideia fraca aí de que jogou, dispersou a droga aí, não vai funcionar. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, entendeu? Olha aqui para mim. Já era, não vai funcionar, entendeu? A gente vai levar as drogas aí e você provavelmente vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Entendeu? Então essa ideia de que jogou a droga, a gente sabe que você estava no movimento. A gente copiou de longe a situação, entendeu? Então é melhor você já falar para o delegado lá o que realmente aconteceu. Essa ideia fraca de que dispersou a droga, não vai colar. Você está entendendo? Você está entendendo? Estava com você, sim. Para com essa ideia fraca. Para com essa ideia fraca. Entendeu? Se não estava com você, por que você correu então? Ah, senhor. Quem vai ficar na boca de fogo, senhor? Quem não deve não teme, né? Quem caiu da polícia é quem deve, né? Quem caiu da polícia é quem deve, né? Aqui é a ligada de outro final, está na boca, né? Parece que na varredura aí os policiais encontraram mais entorpecentes. Aqui, olha, você pode observar, aparentemente o indivíduo ali de vermelho que dispersou, ele tinha jogado mais drogas lá pelo local ali na incursão na varredura. Agora a final a gente conseguiu achar. Aí vai... Tem bastante pino, né? Exatamente. A gente vai juntar para gerar mais elementos aí, provas, quanto o indivíduo. Tenente, essa ocorrência vai ser apresentada em qual DP agora? A gente vai para o quarto DP, né? Quarto DP. Quarto DP de Guarulhos. Vamos lá passar pela apreciação da autoridade de plantar. Eu adoro esse momento do nosso programa, onde eu exibo duas fotos dos telespectadores do nosso telão. Só para você ter uma noção, eu recebo centenas de fotos através das redes sociais do Operação de Risco, que é OP de Risco, através do meu Instagram, que é o Jorge Lordello Real. Eu tenho que escolher essas fotos. E essa semana eu escolhi duas fotos. Bacana. Você vai gostar. Vamos lá. A primeira fotografia que enviou foi o capitão Rodrigo Totelli. Põe na tela, diretor. Olha o capitão aí. Ele disse... Lordello, boa noite. Eu sou o capitão Rodrigo Totelli. Sou piloto da Força Nacional. Estou com meu filho Leonardo, de um ano e cinco meses. Não perco nada do programa e acompanho também no YouTube. Abraços, Lordello e toda a sua equipe. Capitão, um grande abraço para você. E eu estou vendo que o seu filho, já assistindo a Operação de Risco, completou 18 anos, vai prestar concurso para a polícia. Vamos ver. Bom, e a segunda foto que mandou foi a Bruna de Umuarama, Paraná. Olha a Bruna aí. E ela disse... Lordello, eu sou a Bruna de Umuarama, Paraná. E o meu sonho é aparecer no seu programa. Sempre assisto você. Sonho. Você estava sonhando? Não. Agora virou realidade. Você está aqui, Bruna, no telão do Operação de Risco. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, mas agora tem o desafio agora da nossa noite. Pega o seu celular agora. Perde a vergonha. Junta a família. Tira uma foto assistindo a Operação de Risco. E já envia para as redes sociais do Operação de Risco. OP de Risco. E quem sabe semana que vem é você, é a sua família que vão estar no nosso telão. Olha o pessoal do Rio, nós voltamos a gravar no Rio de Janeiro. E agora você vai acompanhar o Cerco da Polícia Carioca. Há ladrões de carros armados. Acompanhe. Pois agora é hora de ação. Delta, vai informando aí para o gato. O gato está vindo pelo outro lado aí. A viatura se junta no cerco para deter o carro em fuga. Os policiais recebem a informação de que o veículo está próximo da área patrulhada por eles. Conseguiram cometer aí um roubo, mas a guarnição deu alerta na rede aí. E graças a Deus conseguimos lograr êxito em empreender aí dois elementos. E aí a canica, nove? Nove milhinho. Pô, que bom. Vou atrás aí dentro, por favor. Partiu. Faz aí. Informação do setor Delta aí. Setor Delta. Após informação do setor Charlie de que Peugeot Prata teria roubado aí. O Nissan Kicks, táxi. Fez o cerco na altura de Pilares. Visualizou os veículos passando. Acompanhou os veículos aí. Até a linha amarela fazendo um informe aí para os perfis que estavam de serviço. A guarnição do Recon fez o cerco, justamente contra os setores. O setor Delta fez a abordagem aí logrando êxito. Quarto preso aí. Arma apreendida. Veículo. Veículo e celulares roubados aí. E aí Elementos aí, ó. Conseguiram roubar um carro de um policial reformado. Foi dado um alerta aí na rede e as guarnições da Polícia Militar aí se empenhando, como sempre. Conseguiram aí deter aí quatro elementos com uma pistola e os dois carros roubados. Procedendo agora para 24 DP, apresentar o fato da autoridade policial. Após a perícia, os veículos recuperados serão devolvidos aos proprietários. E aí Vocês são de qual comunidade? Todo mundo do juramento? Eu jurava. Era de Santa Cruz. Você era? Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Tá há quanto tempo no 5-7? Não roubava. Tu não roubava não? Não roubava. Tu não roubava não? Começou a roubar hoje? Tu também começou a roubar hoje? Ah, sujeito homem. Gostei. Isso aqui são documentos de possíveis vítimas, que eles devem ter feito alguns outros roubos que estavam dentro do veículo lá. Documentos de pessoas. São bastante roubos que eles vêm praticando por aí, só que hoje não deu certo. Parabéns. Na delegacia, a vítima agradece a equipe policial. Prontamente com uma atendida pela equipe da Recon e do Terceiro Batalhão, que prestou um serviço maravilhoso, que eu não sei nem como. Que fizeram um serviço maravilhoso e já recuperamos tudo, prenderam os bandidos. E mais uma vez, está tudo certo. Muito obrigado. Eu tenho a agradecer muito, muito mesmo, imensamente, ao trabalho de vocês. Muito obrigado e parabéns. O guarnição recebeu o alerta pelo rádio operacional e foi em apoio, onde o setor Delta, com o apoio do Recon, conseguiu apreender dois menores e efetuou a prisão de dois maiores com uma pistola e dois carros roubados. A verdade é uma só. Muita gente pelo Brasil que gosta da operação de risco e acompanha há mais de dez anos a gente, descobriu que fazer a denúncia realmente é o caminho para você limpar a bandidagem na sua área. Porque a polícia precisa de informação. Portanto, você que conhece um policial militar, um policial civil, um guarda civil, conversa com ele e começa a apontar. Quem é o traficante que vende drogas na sua região? Por que eu fiz esse preâmbulo? Nós já temos aqui algumas imagens na cidade de Embu das Artes, onde tem a Romu, que é a guarda civil, a equipe da Romu, que é extremamente atuante e bate forte no tráfico de drogas. Nessa comunidade tem uma pessoa que vende drogas, é um cara de pau. E o pai, a mãe, o avó, o tio ficam preocupados com os seus parentes que andam na cidade de Embu das Artes e sabem que em um determinado local essa pessoa está vendendo droga como se vende pirulito. E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas fizeram a denúncia para a guarda civil e você está vendo aqui uma operação extremamente bem articulada. Os guardas civis fortemente armados com fuzil, em busca do que? Dessa pessoa que seria o vendedor. É o cara que é conhecido nessa comunidade, uma comunidade muito complicada e violenta. Através dessa denúncia, essa operação foi alicerçada. E dá uma olhada, ó, o guarda correndo atrás. Será que deu resultado? Será que esse vendedor cara de pau foi preso? Você vai saber agora. Põe na tela, diretor. E aí – Palou, um, palou! Marou! Cadê o pacote? Cadê o pacote? Cadê o pacote? O que foi o pacote? Não veio não, senhor. Vira a mão para trás. Olha a outra mão. Solta tudo, solta tudo. Vamos levantar. Vamos levantar. Coloca o joelho no chão. Deixa eu respirar um pouco, senhor. Vamos respirar um pouco, senhor. Coloca o joelho no chão. Isso. O funcionário da biqueira pensou que fosse conseguir escapar. Aqui já é de conhecimento, né? Vocês estavam aí. Você mesmo acompanhou. A correria que foi. No ponto onde eles ficam traficando. Conseguimos deter aí um dos indivíduos, né? Muito. Apesar da desvantagem, né? Peso de equipamento. Todo esse tipo de coisa aí. Contudo. Nós temos o preparo, né? E conseguimos fazer a detenção do indivíduo aí. Com a Romuno tem pinote. A Romuno tem, né? Tem pinote. Eles podem estar na vantagem de não estar com esse excesso de equipamento que a gente tem. Esse excesso de peso. Mas nós temos o preparo e o tirocino. Os GCMs fazem uma busca pelo local. No gol. O que é isso? Olha, carinho. Aqui, ó. Montabilidade. Montabilidade. Naондria, espanhada. E a mochila tá lá embaixo. E o André? Naquele momento que você estava dentro da viatura, ele passou por ali por trás, foi esse trajeto que ele fez, né? Quer dizer, uma maneira de tentar desviar vocês, né? Tentar despistar, né? O que que tem aí? Aparentemente cocaína, maconha e crack. Grande quantidade. Já é uma pessoa que se tem monitorado há muito tempo, né, Dionísio? Esse local aqui já é de conhecimento das equipes de robô, né? Como ponto de venda de drogas. E hoje não foi diferente, né? Só que hoje teve essa correria a mais ainda. Você vê a safadeza deles. Usa o estojo que a prefeitura fornece para as crianças. Para a escola. É a inversão de tudo, né? Uma vergonha deles. Depois reclamam que não tem material escolar, né, Ander? O material está aí. Tira das crianças, né? Muitas vezes o sobrinho, o filho, eles tiram deles para poder usar aí na rua. Você já foi aqui de novo uma vez? Nunca? Acontece para a delegacia, esconder império, nada, nada. Começa a agir que nem sujeito homem e segura o seu B.O., beleza? Começa a agir que nem sujeito homem e segura o seu B.O., certo? E os polícia aqui, chegou lá naquela p**** que você estava vendendo droga, certo? Para atrasar o movimento, para prender você, que foi o que eu fiz, certo? De cara limpa, você entendeu? Não foi lá para pegar dinheiro seu, nem trocar ideia com você, não. Você está entendendo? Então se põe no seu lugar aí, comece a responder sem deboche, segura o seu B.O. E agir que nem sujeito homem. Aqui na cidade de São Paulo, tem um bairro, um bairro antigo, muito pitoresco, que é o bairro de Pirituba. Conheço muita gente que mora lá em Pirituba. Mas numa determinada região de Pirituba, nós encontramos algumas comunidades. E lá é sabido que tem muito tráfico de drogas. A polícia militar dessa região de São Paulo resolveu fazer uma grande operação. E você está vendo aqui já as primeiras imagens. Toda essa comunidade foi cercada. Por quê? Porque a informação é que lá dentro dessa comunidade tinha um bunker. Um bunker onde teria materiais ligados ao tráfico de drogas. E tudo foi vasculhado, sendo que em dado momento você verifica o perigo que é, o risco que correm os policiais quando entram em comunidades que você não conhece direito a geografia, que você encontra essas vielas, que você vai recortando e a qualquer momento você pode receber tiro. Por isso que o policial tem que estar preparado com arma em punho. Mas em dado momento dessa operação, é encontrada uma porta de ferro muito forte. E você está vendo aqui que o policial fala, caramba, será que é o bunker das drogas? Bom, o resultado de toda essa operação em Pirituba, em São Paulo, você vai acompanhar agora. É hora de ação. Os policiais desembarcam próximos da biqueira. Começa uma incursão a pé pelo interior da comunidade. As equipes vão avançando pelos becos estreitos. Os policiais do gato da Kingdom Aqui, onde entramos com o canil, foi do lado que nós achamos... Achamos uns vinte quilos de maconha, acho. Não, acho que 10 quilômetros aí foi aqui nessa casa aqui, naquela ali, ó. Dessa vez, nada de ilícito é encontrado. Nós chegamos aqui, avisaram eles, estavam todos aqui pra poder comprar, aí avisaram que a gente tava chegando, dá uma olhada no portal aqui, ó, pelo que falei, é o símbolo de uma facção criminosa que eles utilizam, e a venda é feita por aqui, ó. O brasileiro bunker, né? É. Bem reforçado, você viu, ó, colocar o reforço nas trancas. Geralmente é hora que correr, que dispensão, né, parece um simulacro. Ali atrás. Aqui, ó. 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 Deixa a gente pegar pra ver aqui. É, Gê. Deixa eu simular a coisa antes. É uma arma. É, Gê. Matrícula. Você viu que é uma réplica perfeita de arma? Ninguém paga pra ver, né? É, não dá pra ver. Fala que é uma arma de verdade, né? Ainda mais pra ele puxar o slide, né? É, Gê. É um peso, é. É parecido. Boa noite, Nordelo. Na data de hoje, a Força Tática do 49º Batalhão recebeu uma denúncia por parte do Serviço de Inteligência, informando que o local estava ocorrendo tráfico de drogas no interior de uma viela, onde os indivíduos estavam permanecendo atrás de um portão, né? Um local bem reforçado, e onde estariam vendendo drogas por um vão desse portão aí. Um local pertencente a uma facção criminosa. A equipe de Força Tática deslocou pro local e realizou algumas abordagens no interior dessa viela. E durante, com as pessoas que nós abordamos, não foi localizado nada nilícito. Durante uma varredura nas mediações onde se encontravam os abordados, foi localizado um simulacro de pistola escondido dentro de uma lixeira. Como a arma não foi pega com ninguém, dificilmente eles iriam assumir quem seria o proprietário da arma. Infelizmente, não conseguimos conduzi-lo junto com o armamento pro DP. Porém, o simulacro, que se tratava de uma arma idêntica a uma real, provavelmente estaria sendo utilizada pra praticar roubo por um daqueles indivíduos. E conseguimos, pelo menos, retirar o armamento das ruas. A polícia do Brasil, ela já tá escolada que quando invade comunidade, é preciso levar o cachorro. O cachorro policial que tem uma habilidade de localizar drogas. Eu quero te explicar o motivo. Geralmente, o traficante sai correndo e ele tem uma bolsinha de drogas que ele acaba jogando. Então, ele sai correndo, ele dispensa essa bolsinha e o policial sai atrás armado procurando esse traficante e em determinado momento ele é encontrado. Bom, o traficante é encontrado, mas e essa bolsa de drogas? Como você localiza na comunidade? É aí que entra o trabalho do cão policial, o chamado K9, que você vai acompanhar nessa ação. Põe na tela, diretor. A equipe de Romu, pelo Jardim em Flórida, separado com a situação, estamos lá pra averiguar e prestar o apoio necessário. A viatura da Guarda Civil rapidamente chega ao local do chamado. A equipe da Romu começa uma incursão pelo beco. Alguns suspeitos são abordados por uma outra equipe na parte de baixo da comunidade. A gente avistou um indivíduo e assim que avistou a equipe, correu e desceu o escadão. Descemos uma incursão atrás quando nós avistamos esses dois indivíduos e o traficante que estava com a sacola na mão e o dinheiro na mão. Cadê a... A sacola está lá dentro. Essa aqui é a testemunha, falou que realmente... O que que você foi fazer lá? E... Comprar. Comprar droga na mão e o traficante. Descisa. E o traficante é o que está lá na nossa viatura? Descisa. O que está dentro da viatura deles. Descisa. É. Você veio fazer o que? Comprar droga pra mim aqui. Já tinha uns 10 minutos ou 15 que eu estava com ele ali na cabeça. É? O segundo companheiro chegou ali na mão dele. Ele pegou os balões até no meio e saiu fora. Na ótica que ele viu por cima. Dois companheiros lá. Dois senos e aonde que ele parou. Eu já fiquei parado lá na próxima moto. Você já foi? Eu fui preso pelo quê? Eu nunca fui preso. Você, filho? Eu tive dois assaltos no carro. Dois assaltos? Como que foi esses assaltos aí? Foi no... Que lugar? No centro... É? Você roubou o quê? Foi... Telefano. É? Você estava armado? Não, não. Não? Foi no sapo? Foi no sapo. Que estatuagem você tem? Estatuagem tem no braço e tem na perna. Mostra aí, mostra aí. Estatuagem. Você fez na cadeia? Foi na cadeia, só. É? Foi na cadeia. Olha o palhação aí, ó. E esse aqui, o tonicauto. Isso aí significa o quê, filho? Palhaço tonicauto? É. Eu fiz a emoção. Não. Não é emoção, mas... Qual que é o significado aí dessas tatuagens? O significado é que o pessoal fala que... Envolvimento com o filho, esses negócios... Eu tinha feito na emoção em 2012. 2012, a primeira cadeia. E no braço é o quê? Hoje em dia eu me arrependo. Você se arrepende? Me arrependo, sim. Esse outro rapaz foi detido e confessou estar na prática do tráfico. Peguei você lá com a sacolinha de droga, a casa caiu. Correto? Sim. Já foi preso antes, filho? Não cheguei aí porque você deu pego. É? Você foi pego no quê? Aqui. No japonês. Aqui mesmo? No tráfico? No tráfico. Dia 3 de 4 de fevereiro. É? Pelo japonês. Pelo japonês. Agora cedo, o quê que aconteceu? Comei o bote de duas forças a tarde que... Fala mais alto, fazendo favor. Comei o bote de duas forças a tarde que o preso é o crono. E aí? O pacote. A campana estava na biela, o cara levou ele com a droga. Levou quem? O Campana. O Campana? Sim. E agora você vai encontrar o Campana. Ou seja, já era para você ter sido preso hoje mesmo mais cedo. E continuou no tráfico. Né? Você nunca foi preso antes? Você tem quantos anos, filho? 21. 21. E é isso que você quer para a sua vida? Agora você vai aí, vai assinar e vai encontrar o seu parceiro aí, lá na cadeia. Certo? Na outra vez que o Campana foi preso, hoje mais cedo. Você correu e se escondeu naquele lugar que você ia se esconder ali? Não, eu estava na autobiela lá embaixo. Você estava na onde? Na autobiela, sim. É? Ó, e é bom você já falar onde que está o restante das drogas que a gente vai passar o cão. Tá correto, já passei o coutinho na mão. É? Mas aonde que você abastece? Não, eu que abasteço. É? Eu estou sem droga o dia inteiro. É? Fazendo mó veneno. Leva uma anúncia. Então, pelo informe, as equipes lograram o êxito em capturar ele com drogas. Ele informou que mais cedo já foi preso um que ficava como olheiro dele, foi preso também com drogas. Ele continuou no trabalho aqui, depois que o olheiro foi preso. E as equipes lograram o êxito em encontrar ele com as drogas. Ele não quer informar se tem, onde tem. Mas a gente está com a equipe treinada, preparada do canil, que vai passar com o cão. Se tiver, vão localizar. Começa o rastreamento com os cães farejadores. As equipes viram o indivíduo correndo e ele saiu desse portão, dessa viela. Aí, não quis colaborar, a equipe de canil vai passar. Se tiver alguma coisa a mais, com certeza vai achar. Se tiver alguma indicação, quando ele achar, ele acha e ele deita. Ele não te achou. Quase ele já achou. Achou? Achou. Olha o rabo dele, ele está deitado. Ficou. Um rodar é o outro. Vou puxar. Opa! Positivou aí, né? Positivou aqui. O animal segue com as buscas. Positivou de novo. Positivou de novo. Vai ser a indicação dele. Biqueira forte, né? Maravilha. Puta droga aí. Biqueira forte, né, Pedro? É... É um local conhecido. O que o pessoal faz assim, eu acho? Esse horário... Parar assim? Isso é por querer? Sem querer? Eles já fazem isso porque sabem que... As equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil e das Artes. Combate forte. E eles vão dividindo a comunidade em poucas porções, mas a importância que tem o campo. E a equipe bem treinada, bem preparada. Mais uma vez, parabéns às equipes. Na verdade, isso aqui, para ele, é uma brincadeira. A indicação dele, quando está no baixo, como vocês viram, é deitar. Se estiver um pouquinho acima do focinho dele, ele vai sentar na indicação. E para ele, é uma brincadeira. O treinamento é a base da recompensa? Da recompensa. A base da recompensa e a bolinha é a recompensa dele. Agora ele fica ali, brincando com a bolinha. A gente deixa com ele, é o prêmio dele. Ele está lá, se juntando do prêmio agora. Merecido. Merecido. Boa noite, Lordelo. Os senhores acompanharam uma ação da Guarda Civil de Imbu das Artes com as equipes especializadas, grupamento de ações com cães, Romu e Romu Khan. Onde logramos êxito em localizar o indivíduo na prática de tráfico de drogas. Onde foram acionados os cães e localizaram mais entorpecentes, foram apresentados para a autoridade policial em Imbu das Artes. E as nossas ações aqui do programa, você pode ver no Rede TV Go. É só você entrar no site redetvgo.com.br ou você baixa o aplicativo e se cadastra. Pessoal, é de graça. E no Rede TV Go, você encontra todos os programas da Rede TV, a nossa programação ao vivo e ainda conteúdos inéditos. Muito obrigado pela grande audiência da noite de hoje. Te espero agora também no meu Instagram, que é o arrobajorgelordeloreal. E fique agora com o Mega Senha Power, apresentado pelo divertido Marcelo de Carvalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.